Hoje eu vou estar te mostrando a como bloquear determinados sites de serem acessados aí pelo teu celular. Mas antes peço que você se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o teu gostei. Na descrição do vídeo que eu traço as minhas redes sociais, pra você ter uma interatividade melhor comigo, certo? Então vamos lá. A princípio vamos abrir o Google Chrome no site da Google, dessa maneira aqui. Vamos aqui, eu desço embaixo e vamos clicar em configurações. Agora vamos em configuração de pesquisa. Bem, aqui pessoal, em filtros do safe, esse nomezinho aqui, vamos colocar em filtrar resultado com conteúdo explícito. Vamos aqui em salvar. Suas preferências foram gravadas corretamente, damos um ok. E basicamente é isso. Espero que você tenha gostado, qualquer dúvida eu deixo aqui no comentário, que eu estarei te respondendo assim que possível. Fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo.